Vista Transe, carnaval são só três dias De cachaça e de folia De alegria e emoção Chore quando chega terça-feira Peito estoura de saudade Estraçalha o coração Que eu quero ver Eu quero ver Meu corpo na velha e da sede encontrar com você Eu quero ver Meu corpo na velha e da sede encontrar com você Eu quero ver Que eu quero ver Na arquibancada da vida você se perder Transe, carnaval são só três dias De cachaça e de folia De alegria e emoção Chore quando chega terça-feira Peito estoura de saudade De lacera o coração Que eu quero ver Eu quero ver Meu corpo na velha e da sede encontrar com você Eu quero ver Meu corpo na velha e da sede encontrar com você Eu quero ver Na arquibancada da vida você se perder Eu quero ver Meu corpo na velha e da sede encontrar com você Eu quero ver Meu corpo na velha e da sede encontrar com você Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver